Música Isabela Valadeiro, de 21 anos de idade, faz parte do elenco da próxima novela da TV, abre aspas, valor da, V, I, D, A, fecha aspas. Este será o segundo projeto na estação de Que Luz de Baixo, tendo-se estreado, N, A Herdeira, com a personagem Safira, ainda em exibição. Leia ainda, conheça o elenco da próxima novela da TV. Segundo uma fonte próxima da produtora do canal, as atitudes de, abre aspas, estrela, fecha aspas, da atriz tem criado o mal estar nos bastidores. Recentemente, a jovem recusou-se a vestir as roupas da nova personagem para as fotografias da promoção da novela. E ao que parece, estas atitudes têm se multiplicado ao longo do tempo. Certo é que a jovem ainda agora começou a carreira e já está a dar que falar, pelas piores razões. Fotos, reprodução Instagram Música 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 Música